Olá, povo lindo de Deus, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe tremendamente neste dia, quando nós se achegamos próximo às eleições 2018, as eleições para presidente, deputados, governadores, momento histórico, eu acho que essa é a eleição mais histórica do país, a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o seu povo padece, e aí a gente está vendo aí muitas pessoas brigando, discutindo, desfazendo amizades, virtual, que não chega nem ser uma amizade concreta, uma amizade sólida, não chega a ser uma amizade palpável, você não conhece pessoalmente a maioria dos seus amigos nas redes sociais, e conhecer alguém de verdade é quando você pega nela, conhece ela, beija, abraça, convive, se relaciona com ela, assim conhecemos as pessoas de verdade, mas nas redes sociais está tendo muita discussão, muita discussão, um vota um, outro vota no outro, e aí brigam, aí discordam, na minha página mesmo no Facebook, eu acho que umas 50 pessoas fizeram amizade comigo, eu não me importo não, irmão, eu fico triste, mas eu não me importo não, cada um tem o seu direito, e aí eu disse para vocês aí no título, eu fui um gay, eu vivi nessa condição de gay, eu fui um rapaz que vivi na homossexualidade, vivi nas drogas, muitos anos da minha vida homossexual, conheço muito bem esse amor, amor entre aspas, né, porque o amor de verdade não é esse aí não, o amor de verdade não é aquele amor que você pode beijar quem você quer e fazer o que você quer, isso não é amor não, isso é promiscuidade, amor de verdade é o de Deus, o amor de verdade é o de Cristo, o amor de verdade é o amor da família, a família é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus, esse amor de homem se pegar, se lamber todo, se comer todo, vulgar, a palavra é vulgar, não é? Mas é isso aí que eles fazem, se lamber todo, se lambuzar todo, homem com homem, mulher com mulher, isso aí não é amor não, isso se chama promiscuidade, imoralidade sexual, e eu já vivi isso aí, amor à carne, amor ao pecado, e quem propaga este amor é a Globo Imunda e o PT, por quê? Você pode olhar na minha página hoje, a gente nem prega mais a palavra de Deus, a gente só fala de Amarina, do Daciolo, a gente só fala de política, do Alckmin, que é fofoqueiro, mentiroso, que ao invés de fazer uma campanha, tá aí metendo a lenha, metendo a língua felina no Bolsonaro, não vai vencer nunca em nome de Jesus, que Deus é fiel, nós temos duas escolhas hoje, irmãos, nós temos duas escolhas, ou nós votamos no projeto de família, votamos num homem que tem família, que já viveu com família, que já construiu família, ou votamos em um homem que sua família já foi destruída, que sua família, ah, o Haddad, Lula, Lula, quem vai governar o país se o Bolsonaro não ganhar, será o Lula, o Lula, o Lula vai governar o país aonde ele estiver, o socialismo, o comunismo, a idolatria, a mentira e a homossexualidade vão tomar conta do país se o PT ganhar, é isso que vocês querem para a sua vida? Aí venham me criticar porque eu sou um missionário, eu e a Andréia pregamos a palavra de Deus em todo lugar, nós estamos no Rio de Janeiro pregando a palavra de Deus e falamos de política? Crente pode falar de política, crente não pode falar de ladrão, crente pode falar de política, crente não pode roubar, crente pode se enviar, pode se infiltrar na política sim, crente não pode se fazer de pecado, de mentira, de desonestidade, crente não pode se fazer de bonzinho para meter a mão no dinheiro das pessoas porque dinheiro não salva, não liberta, não transforma e não traz a verdadeira felicidade, está aproximando-se do dia 7 onde nós temos que escolher quem vai governar o país e eu vou te dizer uma coisa bem sinceramente, não conheço ninguém, ninguém nessa vida que possa governar o nosso país melhor do que o Bolsonaro hoje, nós não temos a melhor opção, nós temos a única, Bolsonaro, ele deve ser o nosso presidente, se satanás fraudar as urnas e colocar o Lula como presidente, com esses fatoches, esses fantoches do Haddad, aquela horrorosa da Manuela, porque ô mulher diabólica, ô mulher endiabada, endemoniada, quer transformar o país num país lésbico, num país gay, isso não é de Deus não irmão, isso não é de Deus não, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor a tua família, pelo amor aos teus filhos, você acha normal dois homens e três mulheres se pegando, amor, que amor do inferno, amor gay, amor a carne, amor a imoralidade, ontem tinha um rapaz na igreja chorando desesperado, porque não quer isso pra vida dele não, eu jamais quereria, jamais adoraria, jamais amaria, se o meu filho fosse gay, se eu tivesse um filho gay, tem lésbicas e gays na minha família, e eu oro por eles o tempo todo pra eles se libertarem desse mal, mal, LGBTI, arrumaram mais um nome agora, uma sigla, I, os internel, os inter não sei o que, diabo, diabo puro, aí falam pra mim, sabe o que? você tá pregando ódio, você tá pregando ódio, eu não tô pregando ódio não irmão, eu tô pregando o amor de Deus, que salva, que liberta, que transforma, transforma o mais vil pecador, ontem eu dei meu testemunho aqui, na Assembleia de Deus, transforma o mais vil pecador, em homem de Deus, em homem santo, santo, santificado na presença de Deus, hoje eu sou homem, eu gosto muito da minha esposa, a amo, amo a minha pototinha, minha mulher, minha gracinha de Deus, sou muito feliz com a Andréa, todo o verdadeiro amor de Deus eu conheci nos braços da minha esposa, não foi na homossexualidade não, homossexualidade, eu te mostro o que é, eu te digo o que é nas redes sociais, todos os dias no vídeo, no YouTube, no meu canal, imoralidade sexual, orgias, deformação em todo o órgão, orgão, anti-higiênico, terrível, imoral, perverso, lacível, interesseiros, infiéis, falsos, promíscuos, tudo isso é no meio da homossexualidade, não existe nenhum amor, um homem pegar quantos, quem ele quiser, infidelidade, amor sem compromisso, amor do inferno, relação sem compromisso, sem aliança com Deus, é nisso que o PT quer transformar o nosso país, na pior tragédia, na pior desgraça do país, um país gay, um país onde fazem o que quiser, não vamos votar em pessoas, não é isso a parada gay aqui do Rio ontem? Votar em pessoas não, vamos votar em ideias, qual ideia? Ideia de destruir as crianças, 4, 5 anos de idade, tem que conhecer o sexo, quando uma menina não tem nem sua vagina formada, quando a criança não tem nem o seu piu-piozinho formado, é isso que querem transformar o país, quando as crianças ainda não sabem nem fazer nada na vida, não sabem nem o que vão ser quando crescer, só gostam de brincar, de brincar e de carinho, as crianças tem que conhecer o sexo, ideologia de gênero do quinto dos infernos, se é que existe quinto dos infernos, existe mesmo é o inferno, o lago de Chovre, o Hades, o Seol, para onde vai esses filisteus do inferno, pregue o amor Flávio, o meu Jesus é amor, o meu Jesus não é só amor não, o nosso Jesus manifestou o amor, mas pregou, foi o inferno, e manifestou cura, libertação, e disse não, perques mais, foi isso que Jesus fez, agora está uma mentirada do inferno, essas televisão, essas mídias miseráveis, mentindo, roubando, fraudando, nas pesquisas para ver se o Bolsonaro perde, e as pessoas que odeiam o Bolsonaro, já vistes, já olhastes, os famosos, MC Krell, canta que ela mesma é uma craqueira, uma vagabunda, uma prostituta, uma desa, uma ordinária, quem são esses atores, essas atrizes, esses imorais, qual é a moral, qual é a dignidade, qual é o respeito que esses atores têm, para estar propagando que ele não, ele não, ele não deve ser igual a eles, ele não, ele não é corrupto, ele não, ele não é bandido, ele não, ele não é gay, ele não, ele não é fraudário, ele não, ele não é miserável, ele é um pai de três homens, olha para a família do Bolsonaro, olha para a família do Lula, ah, ah, vão te converter, bando de crente do diabo, bando de crente do inferno, toma vergonha na cara que vocês podem ser joio, eu vou votar no PT, o Lula fez, o Lula, o Lula fez, foi roubar o país inteiro e destruir a humanidade, e vai fazer pior se ele vencer, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho Jesus na minha vida, tá, eu tenho Deus na minha vida, o Lula é presidente ou não, quem governa a minha vida é Jesus, se o Bolsonaro ganhar ou não, Jesus governa a minha vida, eu vou comer bem, vou viver bem, vou pregar o evangelho, vou bater de frente com os LGBT, vou bater de frente com essa injustiça, vou bater de frente com o pecado, e eu não tenho medo de ninguém não, não tenho medo de ninguém não, porque eu tenho medo é do castigo de Deus, eu tenho medo é de ir para o inferno, não tenho medo de ser preso, eu tenho medo de ser punido não, lá na cadeia eu ganho um monte de gente para Jesus, eu não vou aceitar é o pecado, eu não vou aceitar é a imoralidade, eu não vou aceitar é as pessoas fazerem o que quiserem com o seu corpo, porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo, tá aí um monte de ativistas gays, ficando pelado no meio da rua, ele não, ele não vai, ele não, ele não vai nunca concordar com essas misérias, com essas misérias na rua, com essas derrotas na rua, com essas imoralidades na rua, ele não, ele vai acabar com tudo isso, vai, vai porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, ele não é homofóbico não, ele não é homofóbico não, ah ele é homofóbico porque ele fala, ele não quer ninguém gay mesmo não, ele não quer ninguém gay, quem é que aceita seus filhos e sua família gay? Eu não aceito, então eu sou homofóbico? Eu também sou? Então eu também sou, porque eu não aceito, eu não aceitei nem eu ser gay, eu não aceito nem eu, eu vou aceitar as pessoas? Eu não desejo para ninguém a pessoa ser gay, não desejo para ninguém, porque isso é uma desgraça, isso é uma maldição, isso é a pior coisa na vida de uma pessoa, ontem tinha um menino na igreja chorando terrivelmente por causa disso, ninguém nasce gay não rapaz, ninguém nasce homossexual não, nós nascemos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres, macho e fêmea, ah ele é homofóbico porque ele não quer ninguém gay? Ele está certo, ele está certo, a palavra de Deus tem que ser pregada, ele não quer ninguém gay, ele não quer ninguém no crime, ele não quer ninguém, essa lei Rouanet, lei que propaga, que deixa os artistas, atores, tudo promíscuo, tudo imoral, tudo perverso, tudo milionário, enquanto tem milhares de crianças morrendo de fome, os hospitais e as escolas são uma derrota, nós temos hoje a oportunidade de fazer a diferença de botar um militar na política de vez como presidente, para ver se muda alguma coisa nos colégios, se o professor tem respeito, para ver se os professores, se respeitam os professores, porque hoje não respeitam nem os pais, as pessoas não respeitam nem os seus pais, não respeitam mãe, não respeitam pai, não respeitam pastores, não respeitam autoridades, fazem o que querem, aí vem me dizer que o homem é homofóbico, racista, ele não é racista não, ele não é homofóbico nada, ele não destesta mulher não, que ele é homem, quem não gosta de mulher é o Jean Wyllys, que não gosta de mulher porque é bicha, uma bicha safada e pilantra, que é o que ele é, pilantra, filho do diabo, quem não crê em Jesus já está condenado, esses políticos anticristãos, esses políticos querem destruir as igrejas crentes, as igrejas evangélicas e as igrejas católicas também, tá bom? Esses políticos é ordinário, e você está em dúvida? Nós temos duas opções, ou é o Jair, ou é Jaera, ou é o Jair, ou o Brasil vai começar a tribulação antes da hora, ou o Jair Bolsonaro vira o nosso presidente, ou vocês vão ver o Brasil entrar na maior guerra civil, moral, espiritual, financeira e política do mundo, vocês vão ver o Brasil literalmente na mão de Satanás, se durante 12 anos o Brasil não mudou com o PT, vai mudar agora? Vai mudar mesmo, vai mudar para pior, para pior, Pelo amor de Deus povo, acorde para a vida, dia 7, vote no Bolsonaro, porque só ele pode nos ajudar, ai o Daciolo, o Daciolo é evangélico, mas ele não vai ganhar agora, não é hora, ele não vai, você não vê que o mundo, o país inteiro está contra o Bolsonaro? o mundo, o mundo, o mundo do maligno, o mundo da perversidade, o mundo artista, as mídias estão contra o Bolsonaro, por quê? Porque ele vai fazer todos pagar os seus impostos corretamente, tudo que não presta, tudo que é imoral, perverso e sujo, odeia o Bolsonaro, é lindo isso, por isso eu vou votar no Bolsonaro, porque as pessoas que são contra o Bolsonaro, são contra as leis de Deus, as pessoas que são contra o Bolsonaro, é contra a Bíblia, as pessoas que são contra o Bolsonaro, é contra as criancinhas, as pessoas que são contra o Bolsonaro, é contra a família, as pessoas que são contra o Bolsonaro, é contra eu e você, Por isso, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, nem o Satanás, nem o diabo, nem o PT do inferno vai impedir do Bolsonaro ser o nosso presidente. Se Deus quiser, mas se Deus colocar ou permitir que o Satanás governe o país, crente, cristão de verdade, comece a chorar, gemer, gritar e clamar a Deus. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí então Deus ouvirá do céu, perdoará o seu pecado e sarará a nossa terra. Se o PT governar esse país, nós estamos na mão dos inimigos e do diabo. Votem no Bolsonaro em nome de Jesus, porque ele pode nos ajudar. Amém? Compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo. Não tenha medo de falar a verdade não, porque o diabo, o inferno está se unindo para destruir os crentes e os cristãos que estão se dividindo. O diabo se une, o inferno se une e os cristãos estão se dividindo. Eu vou votar em um, eu vou votar em outro, eu vou votar em outro, eu vou votar em outro, eu vou votar em outro. Vai, vai trouxa, se dividindo para você ver o inferno se armando para nos destruir. Vamos orar. Segunda crônica 7,14. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Se inscrevam no meu canal no YouTube. Se inscrevam no meu canal no YouTube. Compartilhe e divulgue todos os vídeos, porque eu prego a verdade. Eu, eu vivo a verdade. Eu sou de Jesus, para a glória de Deus. Beijo no coração. Beijo!